Servos, é muito limitado o que nos cai nos sentidos. Os sentidos não podem nos dizer toda a verdade que há no ser, tudo o que conosco tem a ver. Há certas regiões da alma que não nos acalmam, mesmo quando tudo podemos saber. Por vezes, nós nem sabemos, e a nossa alma já nos dá sinais de que está a compreender. É muito difícil tudo de si mesmo saber. Todavia, tudo aquilo que já viveste, tudo aquilo que já teceste, tudo aquilo que já entendeste, precisa ser objeto do teu ser. Eu te digo, não confies demasiadamente em teus sentidos. Há nisso certo perigo. A verdade toda inteira e por inteiro não poderás nesta vida compreender. Muito obrigado. Até amanhã, 3 de maio, no programa Um Minuto com Você. E aí o L